Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre as classificações do glaucoma. No vídeo passado eu falei um pouquinho sobre o que é o glaucoma, a definição de glaucoma. E no vídeo de hoje eu vou tentar falar um pouquinho sobre as classificações. Na verdade, essas classificações de glaucoma são mais de forma didática. Muitas vezes as coisas estão sobrepostas e elas servem mais para a gente nortear ou guiar da melhor forma possível o tratamento do paciente. De acordo com a sua etiologia, o glaucoma pode ser dividido em glaucoma primário ou secundário. Quando é que o glaucoma é secundário? Quando ele tem uma causa que a gente consegue identificar. Por exemplo, um paciente que usa corticoide por alguma doença, como artrite reumatóide, por exemplo, às vezes eles fazem uso, esses pacientes às vezes eles fazem uso de corticoide em altas dosagens por um período longo. O corticoide é um medicamento que ele pode levar a um aumento da pressão intraocular. Então, tem aí um fator identificável de aumento da pressão do olho. Então, é um glaucoma que a gente pode chamar de secundário. O glaucoma primário é quando a gente não consegue definir essa causa do aumento da pressão intraocular. Por exemplo, uma pessoa que tem a pai e mãe com glaucoma e num certo período da vida começou a ter a pressão do olho medida e diagnosticada como alta. Pode levar a um glaucoma que a gente não tem como definir com a causa. Provavelmente uma causa genética, né? A pessoa tem pai e mãe com glaucoma e começou a desenvolver glaucoma também. Então, esses são os glaucomas primários. Então, secundário tem uma causa que a gente consegue identificar e o primário a gente não consegue identificar uma causa pro aumento da pressão. O glaucoma também pode ser dividido de acordo com a anatomia do seio camerular. Mas o que é o seio camerular? O seio camerular é onde fica a malha trabecular. A malha trabecular é a principal responsável pela drenagem do moracoso. Poxa, o que é o moracoso? Bom, vamos dar uma recapitulada aqui. Vamos dar uma olhada no esquema pra vocês entenderem. Lembra que a gente falou que o principal fator de risco, né? E, na verdade, é a base de todo tratamento, é a diminuição da pressão do olho? Pois é. Por que o olho tem pressão? Porque a gente tem a produção do moracoso e a gente tem a drenagem desse moracoso. Então, ele é um circuito fechado, né? E a gente tem a produção do líquido do moracoso que preenche a cavidade anterior e a gente tem essa drenagem. A diferença entre o que é produzido e o que é drenado gera a pressão. Então, lá no seio camerular, a gente pode ter o glaucoma de ângulo aberto e o glaucoma de ângulo fechado. Então, o glaucoma de ângulo aberto e o glaucoma de ângulo fechado, eles são definidos pela anatomia do seio camerular. O seio camerular, como a gente acabou de ver, é onde está a malha trabecular que vai drenar o moracoso. Então, no glaucoma primário de ângulo aberto, esse seio está aberto e a drenagem, ela não está impedida. Já no glaucoma de ângulo fechado, esse seio camerular, ele tem uma posição da íris em relação à malha trabecular. Isso é uma barreira física, a drenagem do moracoso. Então, dificulta a drenagem aumentando a pressão. A avaliação da anatomia do seio camerular, ela é fundamental para alguns pacientes que fazem uso de algumas medicações. Vou citar como exemplo aqui os antidepressivos. Por quê? Os antidepressivos, eles podem, em alguns casos, fazer uma midriase. Essa midriase favorecer o fechamento abrupto do ângulo. Por isso, fazer um pico de pressão e piorar o quadro de quem já tem glaucoma ou desenvolver glaucoma em quem tenha um ângulo propenso. Então, em alguns casos, se torna necessário, mesmo o paciente não sendo glaucomatoso, não tendo glaucoma diagnosticado ainda, fazer um exame oftalmológico para impedir que esse tipo de situação ocorra. E aí você vai gerar aquilo que a gente falou ainda há pouco, que é o glaucoma secundário. Usou uma medicação que fez um determinado efeito no olho e levou a um aumento de pressão. Bom, dando o prosseguimento da classificação de glaucoma, a gente viu que a gente pode ter o primário, secundário, ângulo aberto, ângulo fechado. E a última que a gente usa se refere à evolução clínica do glaucoma, que é agudo e crônico. Agudo, quando ele evolui de uma forma muito rápida, e crônico, quando ele evolui de uma forma mais arrastada. A grande maioria dos casos se encaixa no glaucoma crônico, são glaucomas de uma característica mais insidiosa. A grande maioria dos glaucomas agudos, de evolução mais rápida, são os casos mais raros. São os glaucomas que dão o sintoma. O sintoma de um glaucoma agudo, ele pode variar desde embaçamento, visão de halo, até náuseas e vômitos. A pressão do olho, quando ela sobe de uma forma rápida, ela pode gerar, inclusive, essa sensação de náuseas e vômitos. Então, normalmente, é um paciente que chega, às vezes, até na emergência do hospital, para saber o porquê que está acontecendo aquilo com ele. Então, esse diagnóstico de glaucoma agudo, na maioria das vezes, ele é feito de uma forma muito mais rápida pela sintomatologia que o paciente apresenta. Já o crônico, como a gente falou, que é a grande maioria dos pacientes, não tem sintoma nenhum. Daí, aquela importância que eu falei no vídeo anterior, de um exame oftalmológico muito bem feito. Um exame oftalmológico bem feito, com pressão e fundo de olho, consegue diagnosticar, ou se não diagnosticar, fazer com que o médico suspeite para solicitar alguns exames complementares do glaucoma. Exames esses que a gente pode falar no próximo vídeo. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários, que assim possível respondo. Um grande abraço, até lá!